Garoto Sedução Amor, amor, se você quiser Olha a pegada dos Garoto Sedução aí Oi Alô Robinho da Uva, meu parceiro lá de São Romão, bora O que eu sinto por você só pode ser amor Quando eu te vejo bate o coração Fico sem graça, maluco, sem jeito Apaixonado mesmo não dá pra disfarçar O cheiro do seu corpo me faz delirar Dá uma vontade de fazer amor Vou te fazer amor Vamos cantar! Amor, amor, se você quiser Posso te levar pra lua Fazer você delirar com o meu amor Amor, amor, se você quiser Posso te levar pra lua Fazer você delirar com o meu amor Isso é Garoto Sedução Na pegada 2017, vamos embora! Oi! Balança, vem! O que eu sinto por você só pode ser amor Quando eu te vejo bate o coração Fico sem graça, maluco, sem jeito Apaixonado mesmo não dá pra disfarçar O cheiro do seu corpo me faz delirar Dá uma vontade de fazer amor Vou te fazer amor Amor, 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 se você quiser Posso te levar pra lua Fazer você delirar com o meu amor Amor, amor, se você quiser Posso te levar pra lua Fazer você delirar com o meu amor Amor, amor, se você quiser Posso te levar pra lua Fazer você delirar com o meu amor Amor, amor, se você quiser Posso te levar pra lua Fazer você delirar com o meu amor Olha o piseiro chegando, Valdeclas E o vaqueiro corre dentro da pista Em seu cabalalazão Quando chegar na faixa Derruba o bolho no chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão E dá pra ver de longe Onde tem vaquejada A poeira sobe O chicote estrala Mulher pra todo lado De bota e chapéu Tem loura, tem morena Dos olhos cor de mel O louco tô chamando Pra correr o gado O vaqueiro bebendo O cavalo tá selado A mulherada grita Da arquibancada Bebendo uísque Cerveja gelada E o vaqueiro Corre dentro da pista Em seu cabalalazão Quando chegar na faixa Derruba o bolho no chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão E o vaqueiro Corre dentro da pista Em seu cabalalazão Quando chegar na faixa Derruba o bolho no chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão Essa puça apaixonada Pela vaquejada Viu? Vestimos garotos Em função Vamos simbó! Vem que vem representando A cidade de São Geraldo Dois esperado pelo Valsinho Valeu, boi! E dá pra ver de longe Onde tem vaquejada A poeira sobe O chicote estrala Mulher pra todo lado De bota e chapéu Tem loura, tem morena Dos olhos cor de mel O louco tô chamando Pra correr o gado O vaqueiro bebendo O cavalo tá selado A mulherada grita Da arquibancada Bebendo whisky Cerveja gelada E o vaqueiro Corre dentro da pinta Corre dentro da pinta Em seu cavalo alazão Quando chegar na paixa Derruba o boi no chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão E o vaquejada Isso é nós Apaixonado pelo esporte Tá vaquejado Leva garoto Sendo o som O louco tô chamando Pra correr o gado O vaqueiro bebendo O cavalo tá selado A mulherada grita Da arquibancada Bebendo whisky Cerveja gelada E o vaqueiro Corre dentro da pinta Em seu cavalo alazão Quando chegar na paixa Derruba o boi no chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão E o vaqueiro Corre dentro da pinta Em seu cavalo alazão Quando chegar na paixa Derruba o boi no chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão Deixa com nós É só no piseiro Vamo! Alô, papo! É lá do pintinha Vamo pra lançar, menino! Oi! Alô, Berenice! Isso é Belos Motorismo Patrocinador oficial dos carondos Sendo o som, ouvir! É tristeza ser um amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor Que tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca E não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça E toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Isso é que é paixão, né? Isso é! Garoto, sedução! E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça E toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser, oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser, oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo Garotos sem alução Esse é o piseiro dos garotos sem alução, hein, botando pra descer Oi, isso é garotos sem alução, bota pra lançar Garotos sem alução Olha o piseiro aí, garotos sem alução Onde é que você tava que eu não te vi antes? Demorei muito tempo pra te perceber Eu quero ser seu namorado, não ser o que cante Acordar juntinho, ver o sol nascer E que se apague as dores, apague os amores, do nosso passado, fica do meu lado E que se apague as dores, apague os amores, do nosso passado, fica do meu lado Oh, linda, toda linda, mais que linda Pode entrar na minha vida, seja bem-vinda, a casa é sua Linda como a lua Eu quero chamar pra cantar essa música comigo agora, meu parceiro Sérgio Silva Chega mais, Sérgio Alô, geral, esse é garoto, o seu doção Aonde você tá que eu não te vi antes? Demorei muito tempo pra te perceber E quero ser seu namorado, não ser o seu picante Acordar juntinho, ver o sol nascer E que se apague as dores, apague os amores, do nosso passado, fica do meu lado E que se apague as dores, apague os amores, do nosso passado, fica do meu lado Oh, linda, toda linda, mais que linda E pode entrar na minha vida, seja bem-vinda, a casa é sua Oh, linda, toda linda, mais que linda E pode entrar na minha vida, seja bem-vinda, a casa é sua Oh, linda, toda linda, mais que linda E pode entrar na minha vida, seja bem-vinda, a casa é sua Canta, Sérgio, vai Linda, toda linda, mais que linda E pode entrar na minha vida, seja bem-vinda, a casa é sua Linda como a lua Oh, paixão, menino Valeu, Sérgio Silva, obrigado pela participação Valeu, Julio Santos, isso é Garoto Sedução, meu irmão Olha o sucesso chegando aí Isso é Garoto Sedução E esse é pro meu parceiro Rodrigão do Frango Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Como as outras, só mais uma que passou Mas foi só a porta fechar Tá mudando a minha cabeça A sua boca vale o preço pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu vou ser o Mariela Eu vou ser o Mariela Pode sacudir Aqui o piseiro é grande, hein Garoto Sedução Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Como as outras, só mais uma que passou Mas foi só a porta fechar Tá mudando a minha cabeça A sua boca vale o preço pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu vou ser o Mariela Eu vou ser o Mariela Mas foi só a porta fechar Tá mudando a minha cabeça A sua boca vale o preço pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu vou ser o Mariela Eu vou ser o Mariela Eu vou ser o Mariela Essa é apaixonada demais, viu, Ramonzeiro? Essa especialmente é você, parceiro Eu sei que cê é um apaixonado mesmo, viu, Ramonzeiro? O meu porta-retrato tá sem sua porta Na mesa de jantar agora só um corpo Quero um quarto de casal Se estou orando só Se estou orando só Então só Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais me desenhar E só A vida é tão sem graça Só Parece que nada se encaixa Só Vem aqui Porque só Eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Isso é garoto, você é no som Ao vivo Pode balançar, balança, vai O meu porta-retrato tá sem sua porta Na mesa de jantar agora só um corpo Quero um quarto de casal Se estou orando só Se estou orando só Então só Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais me desenhar E só A vida é tão sem graça Só Parece que nada se encaixa Só Vem aqui Porque só Eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Isso é que é paixão Isso é que é paixão, viu? Eu sou um homem apaixonado, eu confesso Ó, Brise E só E só A vida é tão sem graça Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Garoto Garoto Pra que falar que é o fim E você sabe que não acabou Nesse arranjo outra desculpa Porque essa não pulou Fica dizendo por aí Que está de novo amor Só que a realidade é outra Em seu pensamento estou Se entrega Fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga Oh, baby O seu futuro eu já consigo prever Se entrega Fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Me usa Oh, baby E você ama Está cantando pra você Yeah Garoto Sedução Simbora Garoto Sedução Pra que falar que é o fim E você sabe que não acabou Vê se arranjo Vê se arranja outra desculpa Porque essa não pulou Fica dizendo por aí Que está de novo amor Só que a realidade é outra Em seu pensamento estou Se entrega Se entrega Fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga Oh, baby O seu futuro eu já consigo prever Se entrega Fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Me usa Oh, baby Quem você ama está cantando pra você Se entrega Fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga Oh, baby O seu futuro eu já consigo prever Se entrega Fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Me usa Me usa Oh, baby Quem você ama está cantando pra você Yeah Oh, 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 oh Isso é Thales, sou batista E doutor pra tremer, menino Amor, você não sabe o que aconteceu comigo Andar sozinho nessa cidade é o perigo Não sei por onde eu começo a te contar Na sexta-feira, cidadade No caminho pra casa, tava quase na metade Tadinho de mim, meu amor, eu sofri demais Fui sequestrado pelos quatro imaginais Fui obrigado a beber, cê acredita Foi o fim de semana inteiro de aglomia Na porta do cativeiro estava escrito cabaré Acho que isso explica esse perfume de mulher Fui obrigado a beber, cê acredita Foi o fim de semana inteiro de aglomia Na porta do cativeiro estava escrito cabaré Acho que isso explica esse perfume de mulher Amor, você não sabe o que aconteceu comigo Andar sozinho nessa cidade é o perigo Não sei por onde eu começo a te contar Na sexta-feira, cidadade No caminho pra casa, tava quase na metade Tadinho de mim, meu amor, eu sofri demais Fui sequestrado pelos quatro imaginais Fui obrigado a beber, cê acredita Foi o fim de semana inteiro de aglomia Na porta do cativeiro estava escrito cabaré Acho que isso explica esse perfume de mulher Foi obrigado a beber, cê acredita Foi o fim de semana inteiro de aglomia Na porta do cativeiro estava escrito cabaré Acho que isso explica esse perfume de mulher Fui obrigado a beber, cê acredita Foi o fim de semana inteiro de aglomia Na porta do cativeiro estava escrito cabaré Acho que isso explica esse perfume de mulher Fui obrigado a beber, cê acredita Foi o fim de semana inteiro de aglomia Na porta do cativeiro estava escrito cabaré Acho que isso explica esse perfume de mulher Fui obrigado a beber, cê acredita Foi o fim de semana inteiro de aglomia Na porta do cativeiro estava escrito cabaré Acho que isso explica esse perfume de mulher Fui obrigado a beber, cê acredita Foi o fim de semana inteiro de aglomia Na porta do cativeiro estava escrito cabaré Acho que isso explica esse perfume de mulher As vezes eu pensei que tudo ia ter um fim Mas Deus me deu a luz pra eu seguir o meu caminho Caí, me levantei por quantas vezes eu chorei Mas eu pedi pro pai e ele logo me atendeu As vezes eu pensei que tudo ia ter um fim Mas Deus me deu a luz pra eu seguir o meu caminho Caí, me levantei por quantas vezes eu chorei Mas eu pedi pro pai e ele logo me atendeu Ele segue uma nova história e nada vale derrubar Estarei sempre ao seu lado, todo mal de ti vou lhe afastar Corro atrás dos seus sonhos, sem destruir os sonhos de ninguém Caminho na honestidade, faço bem não importa quem As vezes eu pensei que tudo ia ter um fim Mas Deus me deu a luz pra eu seguir o meu caminho Caí, me levantei por quantas vezes eu chorei Mas eu pedi pro pai e ele logo me atendeu As vezes eu pensei que tudo ia ter um fim Mas Deus me deu a luz pra eu seguir o meu caminho Caí, me levantei por quantas vezes eu chorei Mas eu pedi pro pai e ele logo me atendeu E cego a nova história e nada vale derrubar E estarei sempre ao seu lado, todo mal de ti vou lhe afastar Corro atrás dos seus sonhos, sem destruir os sonhos de ninguém Caminho na honestidade, faço bem não importa quem As vezes eu pensei que tudo ia ter um fim Mas Deus me deu a luz pra eu seguir o meu caminho Caí, me levantei por quantas vezes eu chorei Mas eu pedi pro pai e ele logo me atendeu Mas eu pedi pro pai e ele logo me atendeu As vezes eu pensei que tudo ia ter um fim Mas Deus me deu a luz pra eu seguir o meu caminho Caí, me levantei por quantas vezes eu chorei Mas eu pedi pro pai e ele logo me atendeu E agora eu quero convidar ela A minha filha Maria Clara, vem cantar com o papai, vem nenê Deixa comigo pai, se é garoto, sedução Mais de um mês assim o 30 fez pra mim Tá tudo mudado, nunca foi assim Eu já não sei mais o que me aconteceu Meu Deus, meu Deus, meu Deus Liguei pro meu ex e ele disse não Até o vizinho que ficava no portão Desapareceu a minha última opção Meu Deus, meu Deus, meu Deus Passou da hora de tomar meu rumo Tô tão cansada, é hoje que eu surro Peguei o carro e saí por aí De hoje em diante foi que eu Resolvi seguir meu coração Ouvi só a voz dele, não dá mais bola pra razão Como fazia o tum-tum-tum foi pra balada Tum-tum-tum rolou até de madrugada Resolvi seguir meu coração Ouvi só a voz dele, não dá mais bola pra razão Como fazia o tum-tum-tum foi pra balada Tum-tum-tum rolou até de madrugada Como fazia o tum-tum-tum foi pra balada Tum-tum-tum rolou até de madrugada Isso é garoto sedução Oi! Mais de um mês assim o trem tá feito pra mim Tá tudo mudado, nunca foi assim Eu já não sei mais o que me aconteceu Meu Deus, meu Deus, meu Deus Liguei pro meu ex e ele disse não Até o vizinho que ficava no portão Desapareceu a minha última opção Meu Deus, meu Deus, meu Deus Passou da hora de tomar meu rumo Tô tão cansada, é hoje que eu subo Peguei o caí e saí por aí De hoje em diante foi que eu Resolvi seguir meu coração Ouvi só a voz dele, não dá mais bola pra razão Como fazia o tum-tum-tum foi pra balada Tum-tum-tum rolou até de madrugada Resolvi seguir meu coração Ouvi só a voz dele, não dá mais bola pra razão Como fazia o tum-tum-tum foi pra balada Tum-tum-tum rolou até de madrugada Como fazia o tum-tum-tum foi pra balada Tum-tum-tum rolou até de madrugada Isso aí, Maria Clara, mandou ver, hein? Breve, breve, a instalação do Júnior e Maria na sofrência Isso é Caio Music Oi! Isso é Garoto Sedução É só na sofrência agora Vem comigo, vem Isso é Júnior Sedução É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arruma em minha mala, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Júnior Santos, quando tá apaixonado é assim Vem na pegada dos garotos e do samba Em breve vou fazer um CD nessa pegada Só no romantismo É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arruma em minha mala, eu tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Isso é Júnior, você é do som ao vivo Voltei com as produções Só na paixão, só no romantismo A mala é falsa, amor A mala é falsa, amor A mala é falsa, amor A mala é falsa, amor